Bom dia pessoal, voltei como prometido que eu falei pra vocês que ia mostrar como que eu cuido do ácaro aqui né, nas minhas rosas do deserto. Olha como que tá linda a romântica e é de gente. Lá de longe eu tô babando nessa mocinha, como está linda. E eu estou hoje aqui muito feliz, como sempre né gente. Tô com ela todas aqui no sol, ontem fez sol, sol, ontem eu fiquei numa felicidade só de ver tanto sol. Olha como que está aqui de vagem, vagem pra cá. Temos vagem pra todo lado gente. Olha aqui a vagem da LM5. Ah, eu tô muito alegre gente. Olha como que tá a minha LM4. Está aqui, com muitas flores, como sempre né, magníficas, sempre carregadas. Pena que elas ficam um pouco caídas, outras ficam em pézinha. É muita lindeza gente. E eu já vou já mostrar pra vocês. Olha como que tá as barbies. Todas aqui no solzinho. Olha como que tá. Essas aqui, eu saí vistoriando todas pra ver se tinha ácaro. Olha como que tá a LM5, a TS17 aqui com vagem. Ai, tá uma alegria aqui. Eu descobri hoje que a T15 está com vagem também. Ah, a T15 né, ela caiu. Eu vou pegar já já o pólen dela. Ali a viúvinha ali, com flores. Temos vagem aqui da branca dobrada. Ah, tem vagem aqui pra todo lado gente. E como eu prometi que eu ia tratar do ácaro né. Eu já até separei, já separei ali as plantinhas que precisa, né, de tratamento. Tô aqui ainda dando uma olhadinha. E eu quero mostrar pra vocês aqui. Olha aqui gente, escureceu. Deixa eu clarear. Olha aqui essas meninas. Sai fazendo a vistoria aí pra todo lado. E olha como está. Elas estão com ácaro. Olha aqui como que está enroladinha essa folha gente. Enrolou, ficou uma folha feia, tem ácaro. Pode ter certeza que está com ácaro. E essa aqui, lembrando a minha amiga Josi, né, está com aquele ácaro. Deixa eu focar aqui. Vocês estão vendo? Com aquele piolinho, aquela pichilinga, né minha amiga. Ela falou desse jeito, achei top, né. Que fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. Cheia, olha isso aqui, vira uma praga gente. Se não tratar, eu já tinha... A minha experiência já é um pouquinho grande, né gente. Já tinha... Eu já tinha que... Já tratei com tudo, com leite, com água oxigenada. E nada, como eu tenho muitas, eu ficava doida. Doida, 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 doida aqui. Tentando tratar desses ácaros, né gente. Aí, a minha amiga Mariana, que hoje mora no Goiás, né. Oi Mariana. Mariana, me indicou esse produto barato. Esse produto baratíssimo, gente. Ah, tem um aqui na mesma fórmula de Amitrais. Eles vendem mais caro, gente. Outras fórmulas pra não vender o baratinho. Porque esse que eu vou ensinar pra vocês, olha como que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu quero mostrar direitinho. Olha que praga. Isso é uma praga, gente. Endói da qualquer pessoa que cultiva rosa, né. As donas de casa, como eu, né. Que cultiva rosa. Olha esse, ó. Esse aqui não tem o piolinho lá. Aquele trenzinho vermelhinho. Esse aqui é aquele que tá tipo uma teia de aranha por baixo da folha. Olha aqui, que coisa horrível. Isso aqui enlouquece a gente, né. Essas duas plantas eu comprei no extra. Vieram com esse tipo de acro. Vem escondidinho na folha, né. E hoje meu celular tá zangado comigo. Tá danado pra não focar, gente. Agora sim. Olha aqui. Cês tão vendo? Não sei se consegue ver. E é isso. Isso endói da gente. Não é verdade, pessoal? E eu vou ensinar aqui como tratar. Olha aqui. Olha aqui. Aí você vai ficar... Ah, mas vai cair a folha da minha rosa... Gente, a folha tá estragada, não é? Não é verdade? A folha não tá estragada? Tá uma pura doença? Eu prefiro que a folha caia. Que vai embora. Vá com Deus, né. Vai embora com essa doença. E fique tratada. E que venham novas flores. Indicação pra minha amiga. Hoje eu tô falando o nome das minhas amigas. Da minha amiga Ellen. Indiquei pra ela. Mandou a mensagem essa semana. Dori, resolvi. Aí eu só tenho gratidão, né, gente. Uma que me passou, que foi a Mariana. Que me passou esse remedinho. Baratinho pra tratar. E a outra com o testemunho dela. Que deu super certo. Que ela também tem muitas e não tava conseguindo controlar. E deu super certo. E eu já tenho mais de ano que eu uso, gente. Na hora que começa, vou lá, trato. Geralmente, planta nova que às vezes chega... Gente, não vê. Mas igual essa que eu inventei de comprar no extra, né. Veio como? Veio doente. Então, vamos tratar, né, gente. Vem cá, Yuri. Aqui, pega aqui. Vou dar o celular pro meu filho pra me ajudar. Olha aqui. Tudo só o ácaro. Olha aqui. Esse aqui... Segurei. Esse aqui... Esse aqui... Dá pra pegar? Deixa eu focar. Aí. Charme Dog. Aí, aqui embaixo. Esse aqui já tá velhinho. Esse aqui, ó. Tá vendo? Charme Dog. Aí, tem aqui a fórmula de amitrais. Aí, quando chega lá na Casa de Agricultura, eles querem empurrar outro amitrais pra você. Esses outros amitrais... Vai sair na faixa de 25 reais. 25, gente. Não. Não, moço. Eu vou atrás do meu Charme Dog. Eu quero o Charme Dog. Sim, ele tem a fórmula de amitrais. Mas por que eu quero o Charme Dog? Ele é bem baratinho, gente. Se você tiver muitas plantas, você vai usar esse, vai usar várias vezes. E é bem em conta. O outro, eu já usei aquele outro amitrais. No valor mais ou menos de 25. Eu não tive o mesmo resultado que eu tive com esse aqui. Ah, gente. Eu tô passando a dica sim. Eu não guardo o segredo. Eu passo a dica sim. Se você me contar essas dicas pra cuidar de rosa do deserto, eu vou contar pra minhas amigas. Vou... Vou contar sim. Hoje eu estou tagarela, viu, gente? Agora eu vou colocar aqui. Aqui. Esse aqui eu coloquei um litro, né? Coloquei um litro. Pode afastar um pouquinho. Coloquei um litro de água aqui. Nessa bombinha. E vou... Colocar aqui. Já tá só no finalzinho, gente. Eu vou colocar uma tampinha. Deu uma tampinha mesmo, ó. Vou colocar uma tampinha nesse um litro de água aqui. Deixa eu só enxaguar aqui. Eu fui ali só colocar a águazinha aqui dentro, né? A gente nem pode tá tocando. Mas aí eu coloquei uma águazinha. Pronto. Pra me aproveitar tudo. E vou fazer o quê, gente? É baratinho. Vou tratar. Outro dia eu tratei da minha Magic Elf. Eu vou lavar a mão quando eu terminar aqui. Vou mostrar como que tá a minha Magic Elf, gente. No finalzinho do vídeo. Eu vou lavar a mão, né? Porque senão eu vou contaminar a minha planta. Igual uma amiga uma vez falou. Aí eu venho aqui. E vou lavar mesmo. Vou colocar. E outra coisa, gente. Uma vez eu estava enlouquecendo. Olha aqui. Vou lavar a planta. Vou ficar com dó do botão? Vou. Mas eu vou deixar a planta doente? Vou ficar com dó. Mas eu vou tratar da planta. Porque aqui, ó. Já tá vindo botão aqui. Tá vindo aqui. Mas eu prefiro tratá-la, né? Do que deixar dessa forma aqui. Não é verdade? Olha aqui. Vou lavar as folhas. E vou repetir isso umas três vezes. Aí eu dou descanso hoje e amanhã. Vou dar um descanso na planta. Aí eu faço novamente. Eu estou fazendo pela manhã. Posso deixar no sol, Dorivane? Não pode deixar no sol. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na sombra. Vou colocar na sombra. Hoje vai ficar na sombra. Pra não matar a planta, né, gente? Vai ficar na sombra. E aqui, ó. Presta atenção. Vou molhar o substrato. O que é que vai acontecer? Vai matar os que estão aqui em cima. Nessas folhas que já caíram. E ainda aproveita e combata um pouquinho da coxonilha de raiz, né? Porque aqui, ó. Joguei aqui e depois quando eu molhar, vai descer. Não vai descer, gente? E olha aqui, ó. Tem essa. Essa, essa aqui, o que é que eu vou fazer? Olha aqui essa. Essa é a Merida. Aquela negra, roxa, negra, vinho, sei lá. Merida, não. Errei. É a Red... Red... É Red... Ai, eu esqueci. Red Winning. Olha aqui como que tá. Está com vagem. A minha Red Winning. Ela é tripla. Acho que eu fiz polinização. Acho que foi com a viúva. Não sei. O que é que eu vou fazer? Eu não vou querer molhar essa vagem, não. Não vou molhar. Não vou molhar essa vagem. Vou proteger aqui. Vou até colocar mais outra. Porque senão vai pecar a vagem, né? Mas eu quero tratar a planta. Está com botões. Olha aqui. Está com botões. Mas eu não ligo. Eu vou limpar a minha planta. Eu vou tratar. Olha aqui. Vou tratar. Vou tratar aqui. Vou lavar as folhinhas. Vou limpar o chãozinho. Vou colocar no substrato. E depois, gente, lavar a mão muito bem lavada, né? Ok. Vou fazer a mesma coisa. Proteger a vagem. Proteger a vagem aqui pra não... Pra ela não pecar, né, gente? As folhas vão cair? Vão todas. Quase todas. As que estiverem doentes vão cair. Por que que vai cair? Estava doente, gente. Estava doente. Eu vou deixar... Vou nada. Vou tratar da minha planta. E vou deixar ela linda. Como vocês assistem nos meus vídeos, né? Minhas flores floridas. Ah, Dorivane. Mas as tuas plantas estão tão bonitas. Mesmo no inverno, gente. Elas estão todas com folhas bonitas. Mas sempre tem a bonita que me inventa de adoecer. Né? E o que que eu faço? Vou tratar. Vou tratar. Daqui uns dias, elas estão todas lindas e com flores. Olha aí. Vou fazer isso aqui. Vou lavar. Vou lavar aqui. Olha aí. Lavadinha. Aqui a viúva. Começou a pegar uns vermelhinhos aqui por cima. Pensa. Gente. Eu endoidei procurando um tratamento. Endoidei. E nada. Não fazia efeito essa água oxigenada. Porque eu tenho muita gente. Aí começou a dar esse piolinho vermelho. Esse ácarozinho vermelho, né? A bendita pistilinga da minha amiga. Mas não é pistilinga não, gente. É um ácaro que toma de conta da planta. Isso mata a planta. Ah, tá com flor. Já tá desbotada, gente. Vou tratar da minha planta. Olha aqui. E na próxima floração vai vir linda, 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 pessoal. Tratar aqui tudo bem tratadinho. E olha aí. E é isso, gente. Eu vou lavar minha mão. Eu vou dar uma mostradinha ali na minha macho que eu tratei com esse remedinho. Vou mostrar aqui novamente. Olha aqui, gente. Ó. É Charme Dog. Quem não pegou? Porque às vezes meu celular... Olha, pegou. Charme Dog. Embaixo tem a fórmula de amitragem. Gente, não vai chegar lá e comprar o caro, não. Procura o baratinho, que é o Charme Dog. E é muito mais eficiente do que aquela outra fórmula. Agora, eu já terminei. Já lavei minha mão. O que é que eu vou fazer com essas meninas aqui, gente? As minhas meninas vão passar o dia na sombra hoje. Porque eu faço, geralmente, é no fim do dia. Sabe? Eu sempre faço no fim do dia. Mas eu queria mostrar pra vocês. As pessoas estavam me pedindo e tá aqui. Com o meu trato do ácaro. Olha só, pra vocês terem noção. Tem um planta pra cá. Tem um planta pra cá. Tem um planta pra ali. Eu tenho planta. Tem um planta lá em cima do geralzinho lá. Tem um planta, gente, pra todo lado. E olha só. Dessas tantas aqui. Essas estavam começando com água. E sempre estou de olho. Chegou, elimino. Elimino mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a minha Máschic Elf. Já lavei a mão, gente. Não se preocupe que não vai passar pras outras. Já lavei a mão. Com bastante sabão. E vou aqui. Olha aqui como está a minha Máschic Elf. Essa é a mãe do ácaro, gente. Ela ama um ácaro. Ama de paixão um ácaro. Olha como que está aqui. Olha como está. Olha como ela está. Linda, 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 linda. Já deu a floração. Já deu floração. Eu polinizei. Olha aqui. Polinizei. E é isso, gente. Que eu queria mostrar pra vocês. Um pouquinho como eu faço pra tratar do ácaro. Né? Olha aqui que lindeza que está essa, né? E era isso, gente. Que eu queria mostrar. Tchau, tchau. Um grande abraço. Espero ter ajudado vocês. Tá bom? Tchau, tchau. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.